A nossa equipe acompanhou aqui na Unisp uma ocorrência, segundo informações, de Maria da Penha. O rapaz, isso aconteceu lá no setor Roda do Sol, o rapaz teria aí, após a esposa chegar de um tempo no hospital, cuidando de uma criança, acabou o rapaz não gostando, ele estaria sob efeito de drogas. Acabou tentando bater na mulher e em seguida colocar fogo na residência. A polícia foi acionada, compareceu no local e em seguida trouxe o infrator para a Unisp. Falei com ele, você acompanha o que ele falou para a gente. É verdade que você tentou colocar fogo na casa lá, como é que foi a situação? Não lembro. Hã? Não lembro. Lembra não? Você tentou colocar fogo na esposa, cara? Hã? Não lembro. Você usou as paradas para que é? Hã? Não. Está muito doidão? Não. Quantas paradas você usou? Duas. Duas só? Duas. Umas duas? E aí? E agora? Agora danou, hein? Está no casão agora, hein? Você já tem passagem, ó? Não. Primeira vez? Primeira vez. Eita, cara. E agora pegou a Maria da Penha e também aí uma situação da droga também, né? Ficou difícil o negócio, né? Antônio Jesus para o Prantão de Polícia aqui da Rede TV. Porque aqui o povo vê. Antônio Jesus para o Prantão de Polícia aqui da Rede TV. Antônio Jesus para o Prantão de Polícia aqui da Rede TV. Antônio Jesus para o Prantão de Polícia aqui da Rede TV. Antônio Jesus para o Prantão de Polícia aqui da Rede TV. Obrigado.